A Angola garantiu quarta-feira na Ilha do Sal, Cabo Verde, se preparar convenientemente para assumir em 2020 a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, de modo a corresponder às expectativas. Segundo o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, o país deve se mobilizar para imprimir a dinâmica que se espera para o fortalecimento da CPLP. E foi com sentido de dever que o chefe de Estado angolano aceitou o desafio e vai mobilizar agora o governo e o país para daqui a dois anos estarmos à altura de assumir a presidência e imprimir a dinâmica que se espera. Manuel Augusto falou à imprensa momentos depois de ter sido anunciada a realização da próxima cimeira, a 13ª, de chefes de Estado e de governo da CPLP em Angola em 2020 e a consequente assumição da presidência rotativa da organização por dois anos. Angopa apurou que Angola terá sido proposta em função da desistência da Guiné Equatorial. O ministro das Relações Exteriores explicou que Angola terá sido persuadida e que o presidente da República aceitou o desafio com sentido de dever. E esta indicação é preciso sublinhar que não estaria na sequência alfabética da rotação das presidências, teve também como pano de fundo a dinâmica que o governo de Angola e o seu presidente vêm mostrando, não só a nível interno, mas também a nível internacional. Isto foi devidamente sublinhado pelos vários chefes de Estado ao persuadirem a Angola a aceitar este desafio. Quanto à crise e preparação de eleições na Guiné-Bissau, considerou essencial ouvir os diferentes atores para uma maior compreensão da realidade. Desde 2012 que a Guiné-Bissau está na agenda política da comunidade e naturalmente que a Angola tem interesse em ouvir todos os protagonistas que possam contribuir para uma melhor compreensão da realidade e fundamentalmente neste caso de como está a decorrer o processo preparatório para as próximas eleições. Legenda Adriana Zanotto